Bom dia, gente. Bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Jaciara e essa daqui é a Jaqueline. Não é, Jaqueline? Aqui nós temos um canal de entretenimento, um canal de família e toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal. E esse daqui é o Manuel. Fala oi, gente. Eu me chamo Manuel, eu faço parte dessa família. Então, você ainda que não deixou aquele like, já deixa aquele like e já se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo e quem gosta de Instagram, Stories, todos os dias estou lá em tempo real. Então, sigam a nossa família. Olha essa baixinha aqui, que coisa linda. Merecemos, Jaqueline, um likezinho e fala, deixa o like, 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 gente. Mas fala, antes de tudo, joga a vinheta, editor! Hoje estão mais um dia de quarentena em casa, né? Como assim? Ainda bem, né? A casa é grande, gente. Então, tem bastante lugar pra me interter a Jaqueline. Mas quem tem uma criança de dois anos sabe como é difícil interter uma criança dessa idade. Então, eu fico me virando. Estou ali enchendo a banheira pra interter ela, né? Hoje eu deixei ela dormir até tarde, ela dormiu até meio-dia. A gente acordou agora, a gente deu almoçinho pra ela, né? Depois que eu dei o almoço pra ela, a gente geralmente fica aqui no parquinho dela, ó. Vou mostrar pra vocês. O brinquedoteca dela, ó. Essa aqui é a brinquedoteca, que ela gosta de ficar, né? Ela brinca no cursinho. Aqui, gente, o máximo que ela fica é duas horas, sem, assim, fica aqui duas horas, sem querer ficar aí pra outros lugares. Então, eu consigo interter ela aqui umas duas horas, né? Aqui ela gosta de desenhar, fazer algumas coisas. Aí, é o tempo. Ela brinca com a bonequinha. Neném, filha? É neném, amor? É? Aí, eu coloco videozinhos aqui pra ela, pra ela ficar vendo também, mas ela já enjoou, porque ela tá brincando um pouquinho. E é o tempo que eu vou encher a banheira pra ela. Aí, na banheira, ela aguenta. Tem dia que ela fica três horas aqui, duas horas. Mas, como hoje o tempo tá chuvoso, não vai dar pra gente ir lá fora, então eu vou interter ela aqui na banheira, né? Porque não dá. E aqui a banheira eu interter ela de duas a três horas. Ó, demora a encher. Só pra encher uns 15 minutos essa banheira. E mais de 15 a 20 minutos só pra esquentar. É o tempo que ela vai ficar chatinha de querer sair dali, né? Aí que eu vou... Deixa eu desligar aqui. Né, filha? Esses que são os brinquedinhos dela. Daqui a pouco a gente vai colocar lá, né, amor? Né? É. Tá tudo molhado, filha. Aí eu tem que... Eu geralmente espero, né, ficar um pouco até aqui. Ainda eu acho que tem que esperar mais um pouco. Ainda não vou desligar a água ainda, não. Aí, enquanto eu já vou ligar aqui de uma vez. Né? Ligar aqui. Né, filha? Esqui de um pouco. Né? Esperar mais um pouquinho, né, filha? Deixa esse brinquedo aqui pra gente brincar lá com você. Né, bebê? Olha o quarto da pessoa, gente, como tá bagunçado. Dá uma olhada pra isso. Tá bem bagunçadinho, sabe? O quarto da pessoa. Bem bagunçado. Aqui é o nosso quarto de hóspedes, que ainda tem uma coisa, que eu vou fazer o quartinho da Jaqueline, porque a Jaqueline não fez quarto ainda, porque ela dorme comigo. Então, assim, eu até me desanimo, sabe? Aqui é a visão que a gente tem daqui de cima. Essa daqui, maravilhosa. Tá chovendo, ó. O tempo hoje tá bem chuvoso, ó. Piscina com tracoberta. Tá gostoso. O tempinho tá gostosinho. Né? E a nossa bombina ali. Não é, filha? Agora, assim, e eu tô doida pra mim entrar. Porque nessa quarentena, o que resta pra gente é o quê, Jaqueline? Tomar banho de banheira, né? E mais nada. Ó. Tô enchendo aqui pra ela pra gente tomar banho de banheira. Eu nem sei se eu vou entrar. Deixa eu ficar aqui mesmo. Olha no banho. Quem acabou de entrar pra tomar banho? Oi, gente. Olha lá, oi. Olha os bichinhos dela aqui, como que ela alinha todos, ó. Ó, com 37 dá pra ela entrar, ó. Porque hoje tá o tempo meio nublado, então ela entrou com 37. Mas fica gostosinho quando tá com 38, né, filha? Quero mostrar pra vocês os meus laços. Esse daqui, gente, por incrível que pareça, são os meus. Olha que coisa linda, que eu também mereço. Olha esse de coração, que perfeição. Olha esse de estrela, que coisa linda. Perfeito, né? Olha o brilho que dá. Olha o brilho. Esse aqui é da Jaqueline, que eu mandei fazer pra ela. Pra ela ir pra escola. Olha a delicadeza. Vou deixar o Instagram da moça aqui pra vocês verem. Que coisa linda. O nome do Instagram dela é tia de menina. Tá? Olha que delicado. Gente, o cabelo fica perfeito. Fica a coisa mais linda. Esses aqui é pra piscina. Esse daqui também, né? Que é plástico e tal. Que coisa linda, olha. E esse daqui, olha que vermelhinho lindo, gente. Essas borboletinhas. E olha que lindo. Perfeição, né? Lindo, 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 lindo. Olha o que o papai faz pra ficar aqui com a Jaqueline. Coloca a cadeira, ó. E a Jaqueline tomando banho ali, ó. E vendo o videozinho aqui, ó. Eu sou eu, então, vou estar usando. Comendo biscoitinho. Tomando a coquinha dela, né, filha? Dali, ó. Os bichinhos dela. Ela alinha todos os bichinhos dela, ó. Acho que é pra assistir ela, ó. Porque ela vai... Onde essa cadeira é meia dura, né, amor? É. E ela fica ali umas duas horas. Duas a três horas, se deixar, né, amor? Vou colocar uma televisão aqui, com o videogame, e ela vai ficar aí na casa. Eu acho que precisaria a gente colocar uma cadeira mais confortável do banheiro, né? Já melhora. Porque dói a bunda. Agora, vou financiar o meu video. Quem gostou, já deixa aquele like, já ativa o sininho. Dá tchau, gente. Tchau, gente. Deixa o seu like. Até o próximo video. Tchau. Tchau. Tchau.